Desce devagar. Desce, 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 desce. Você viu que quando eu tirei o calcanhar do chão, eu também balancei um pouco. É normal. Por isso que eu falei, usa um móvel se precisar. A hora que você for elevar o calcanhar, você segura nele. Eu vou fazer agora para você ver. Vamos lá. Ok? Tudo certo? Dá uma respirada. Vai. Vai. Deixar a perna bem forte e a gente não vai forçar o joelho, não vai incomodar, não vai doer. E vai te ajudar ainda mais. Se tem dor no joelho, vai te ajudar mais. Se não tem, tem que fazer. Vamos lá. Sobe, ó. Devagar. Devagar, devagar, devagar. Apoio no meu móvel, ó. Subi e desço devagar. Mais fácil, não foi mais fácil? E desço, ó. Concentrado, concentrado. Perfeito. Está conseguindo? Eu tenho certeza. Concentrado.